A festinha rola bem aqui no reservado Pra elas se soltarem, desliguem seu celular Nada de fotinha, porque aí elas se empolgam Nada de fotinha, porque aí elas se empolgam DJ que puxa o bonde, não se assuste, não se assanje Porque quando que tá meia noite, o bonde vira lupizonde Nosso bonde gosta de carne, de mulher mata a nossa voz Porque quando a língua tá cheia, todo mundo vira lupizonde A festinha rola bem aqui no reservado Pra elas se soltarem, desliguem seu celular Nada de fotinha, porque aí elas se empolgam Nada de fotinha, porque aí elas se empolgam O DJ que puxa o bonde, não se assuste, não se assanje Porque quando que tá meia noite, o bonde vira lupizonde Nosso bonde gosta de carne, de mulher mata a nossa voz Porque quando a lua tá cheia, todo mundo vira lupizonde Caraima na ele que ali, pelo mundo vira lupizonde Eu sou e que tá na il É uma divulgação, né?